Pois é, de volta aqui no Manhã Cidade, a gordura no fígado é um problema que muita gente tem, né? Normalmente é causada por hábitos alimentares inadequados, a falta de exercícios físicos, né? O sedentarismo e também a obesidade. Mas como adequar a alimentação para você não correr o risco de desenvolver a gordura no fígado ou para quem já tem, né? Quais os alimentos certos para incluir na dieta? A gente vai saber melhor isso agora aqui com a Abelie Queiroz, que é nutricionista do Unicom. Abelie, bom dia. Bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Então, quais alimentos ajudam a combater ou a evitar a gordura no fígado? Bom dia, bom dia para quem está acompanhando o Manhã Cidade. Exatamente. Você falou os pontos principais, né? Que é o sedentarismo, a obesidade, uma alimentação inadequada, a falta de atividade física e principalmente o consumo inadequado, o consumo errado de vários alimentos. Então, muitas pessoas acham que só quem tem gordura no fígado, que se agravar vai virar uma cirrose, são só pessoas que consomem ali desmedidamente a bebida alcoólica. Ok? Não. A bebida alcoólica é um dos alimentos, né? Um dos itens que vai ali agravar esse problema no fígado, podendo gerar a cirrose, levando até a morte. Mas também alguns outros alimentos, como alimentos ricos em gorduras, frituras, alguns alimentos ricos em açúcar. Então, muitas pessoas acham que por ter a gordura no fígado, vai eliminar apenas alimentos que são ricos em gordura ou frituras. Mas não. Alguns alimentos, como arroz branco, macarrão branco, o pão francês, queijos mais gordurosos, que são aqueles queijos mais amarelados, algumas carnes vermelhas. Então, além da preparação ser feita de forma inadequada, que é de forma frita, com bastante gordura, existem também os alimentos que vão ali potencializar esse malefício no nosso corpo. Mas, a gente está aqui para falar de coisa boa e os alimentos que ajudam. Então, para quem já tem a gordura no fígado, vai eliminar esses alimentos que a gente falou, esses modos de preparo que a gente falou e vai incluir na sua alimentação. Para quem está na experiência raticidade, pode ver que a gente colocou uma mesinha aqui bem colorida. Então, o importante é a gente trabalhar com alimentação saudável, alimentação regrada, e nessa alimentação saudável, a gente já sabe que tem que incluir frutas e verduras. Então, eu coloquei aqui, juntinho eles, o abacaxi, o couve e a laranja, fazer ali opções de suco detox. Então, estou com a gordura no fígado um pouco elevada, ou quero prevenir, consumir o suco detox, que geralmente é essa receitinha básica que a gente faz, que é bater o abacaxi com o couve e a laranja, ou só a laranja com o couve, ou só o abacaxi com o couve e tomar. Pode estar tomando nos lanches, em jejum, e vai dar aquele efeito de desintoxicação no nosso fígado. O alho também, ele tem um ingrediente que ele é potencializador em eliminar essas toxinas do fígado. Então, consumindo o alho diariamente, de preferência ele cru e amassado, vai fazer com que a gente ative alguns itens ali, algum momento do nosso fígado, para eliminar essas toxinas, vai facilitar. E os alimentos integrais? Então, tudo que a gente pode trocar de farinha branca, de alimentos brancos, por alimentos mais integrais, vai fazer com que a gente adquira e consuma mais fibra no nosso corpo e vai melhorar essa redução de gordura no nosso fígado. Então, a gente está acrescentando lentilha, linhaça, a evilha cozida, o grão de bico, o arroz integral, vai fazer com que a gente consuma mais fibra no nosso dia, melhorando ali a qualidade do nosso fígado. Ô, Abelie, você citou aí alguns alimentos benéficos, né, para evitar gordura no fígado. A forma de preparo também vai impactar alimentos mais condimentados, com um tempero mais exagerado? Tem que ficar atento a isso também? Exatamente. O importante é a gente trocar as gorduras ruins pelas gorduras boas. Então, se eu vou fazer um alimento frito, eu não vou utilizar ali aquele óleo. Vou fazer o quê? Ele assado. Uma carne magra, por exemplo, se eu pegar um filé de peito de frango e for fazer ele empanado ou frito, eu não vou estar consumindo um alimento bom para o meu fígado. Então, eu vou fazer ele ou refogado no azeite, ou ao forno, ou ao molho. Lembrando sempre que as carnes que a gente fizer no molho, a gente tem que desprezar aquele molho. Por quê? Geralmente, no processo de cozimento, a gordura daquele alimento, daquela carne, vai dissolver e vai virar aquele molho. Então, aquele molho vai ser riquíssimo em gordura. E dá preferência para as gorduras boas. Então, estar utilizando um azeite, uma castanha, o abacate, o óleo de coco, vai melhorar nessa qualidade do óleo que a gente vai estar consumindo ali no nosso organismo. Quando a gente fala de gordura no fígado, claro, a alimentação tem um peso importante nisso aí. Tem que ser também aliado a exercícios físicos feitos regularmente? Exatamente. Às vezes, muitas pessoas, é raro, mas acontece. Vai fazer ali nosso exame de sangue e a gordura no fígado não deu tão alta, deu no limite. Porém, você tem obesidade, colesterol alto, triglicerídeo alto e isso vai acabar revertendo para um processo de transformação dessas taxas para a gordura no fígado. Então, pode estar ali a carreta na estiatose hepática, virando a cirrose, pode virar um câncer, como também pode chegar a morte. O importante é que a gente tenha uma alimentação regrada, saudável, que a gente pratique atividade física de forma regular e que a gente consuma uma quantidade de água também recomendada para o nosso dia, que tudo isso vai estar ali melhorando o nosso metabolismo do fígado. Muito bem. Obrigado pelas informações, Isabelle Queiroz, nutricionista do Unicompra, sempre com dicas valiosas para a gente melhorar a nossa alimentação. Então, sabadão, feriado aqui em Caruaru e claro que o Unicompra está cheio de promoções, está cheio de ofertas e hoje o funcionamento é normal, viu? Até às 10 da noite. Deixa eu começar aqui com a Patrícia Silva, que é a encarregada de loja. Patrícia, conta para a gente aí as ofertas do dia. Bom dia, bom dia a todos. Vou dizer algumas ofertas para vocês. Começando pelo setor de frios, filé de tilapa de 500 gramas, cia de frios, pacote com 500 gramas, R$ 29,90. Temos o camarão de 400 gramas, R$ 61,70, de R$ 31,90. Temos queijo do reino, presidente, R$ 69,90. Temos mortadela bolonha, seara, R$ 24,90. Setor de horti, macaxeira, R$ 2,79. Melancia, R$ 2,19. Abacaxi, unidade, R$ 5,99. Laranja pera, R$ 3,69 o quilo. Batata lisa, R$ 8,99. E temos o setor de mercearia, cerveja da Vassa, R$ 473,00 por R$ 2,79. Essas são nossas ofertas, venham conferir. Valeu, Patrícia. Obrigado. Então, é feriado, mas o Unicompa está funcionando normalmente hoje, né? E com várias ofertas para você aproveitar. Eu volto contigo. Obrigado. Obrigado.